Fala galera, beleza? Estamos aqui no stand da ZOMO, trazer um pouco das novidades. A ZOMO pra esse evento, como sempre, como todo Narco Shop, trouxe um stand. Mano, mostra o stand aqui um pouco, Lana. Olha o stand que a ZOMO trouxe. Tem uma galera fumando aqui, ó. Um loungezinho massa. E aqui a gente tem a novidade da ZOMO, né? O Strong Foil. Chega mais perto aqui. Aqui a gente tem o Strong Foil, que é a novidade que a ZOMO trouxe pra esse Narco Shop. É o alumínio da ZOMO. A gente tá tendo a oportunidade de testar aqui. Aqui nós temos os confetinhos da CIPA, né? Associação do Arguile. A ZOMO agora também tá trazendo seda, né? Galera que fuma tabaco e outras coisas. Sedinha pra enrolar. Sedinha da ZOMO. Pode até pegar uma. Mas realmente a estrela principal é o alumínio. Tamo aqui. Quem tá aqui no stand da ZOMO é o mix do Gordão. O Gordão ali, tá ali. Mito demais também. Representa pra caralho o mundo do Arguile. E é isso. Fiquem com a gente. A gente vai trazer tudo aí do Nargui Chupa. Estamos aqui com o Ferrari da ZOMO. O cara que sempre tá aparecendo em todos os vídeos da ZOMO. Se você já acompanha a Universidade do Arguile e todos os quadros. Fala um pouco pra gente o que você tá achando desse evento. Cara, tava falando agora há pouco. Eu não imaginava que fosse desse tamanho, com essa quantidade de gente. Porque eu nunca tinha vindo pra Brasília. Mas cara, isso aqui é fenomenal, velho. A quantidade de gente que vem, troca ideia com a gente, interage, tira foto. E como eu tava falando também. Não só no nosso stand, entendeu? A alegria de ver todo mundo curtindo o negócio inteiro. Todas as marcas, todo mundo sendo privilegiado com a presença dessa galera do caralho aqui, mano. Eu acho de sinistro, velho. Galera, vem, troca ideia. Tipo, vem com o intuito de conhecer mais. Provar um sabor novo. Às vezes a gente traz lançamento. Isso é uma coisa muito da hora, mano. O que você considera a boa novidade da Zomo? A Zomo Vape ou o Strong Foil? O Strong Foil e o Aluminium é da Zomo. Cara, eu acredito assim. São mercados bem diferentes, né? O mercado de Arguilha, a gente sempre vem incorporando, trazendo mais produto. Trouxemos zona, trouxemos alumínio. A gente vai trazer pro futuro aí, vou dar um spoiler no teu canal, primeira mão. Mangueira Zomo também. A época passada a gente tinha Roche também. Então a gente sempre vem agregando. Agora, novidade que a gente fala assim, uma coisa que entramos num mercado novo, entramos num estilo novo agora de consumo, de fumígena, alguma coisa assim, do próprio tabagismo. Embora não seja tabaco, é o Vape, que também tem nicotina. É uma outra opção pra galera sair do cigarro e tal, como é o Arguilha. Mas como novidade, como inserção de mercado, eu acredito que o Vape é a coisa mais ousada que a gente podia fazer. A gente entrou no mercado completamente novo e tamo aí, botando a cara. entrou com força demais. E é isso, então ficamos por aqui com essa mini entrevista. Muito obrigado. Valeu que te agradeço aí. Tamo junto, obrigado. Tamo junto, valeu galera. Fala galera, a gente tá aqui no estande da Anai. A Anai trouxe uma essência nova. A gente vai dar uma provada, vai montar Roche também, vai falar um pouco pra vocês. Dizem que é de groselha, tá bom? Mas já já eles vão montar aqui, a gente vai provar e eu vou passar tudinho pra vocês. O evento tá terminando, tamo realmente nos finalmentes, aqui no finalzinho. Mas foi um evento do caralho. Tamo junto. Ó, tá chegando os Roche aqui. Eles vão montar a nova essência pra geral experimentar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do caralho, do caralho. Galera, o que a gente tem aqui hoje é algo incrível, sensacional. A nova essência da Anai, da linha Symbols. Se você tá acompanhando o canal, você sabe que a gente já fez uma review de uma essência dessa linha. Então, cara, vocês não perdem por esperar essa nova essência que é a Mu. É uma framboesa muito top, bem gelada, uma framboesa, velho, tem um doce, tem um gelado. É uma essência incrível pra vir realmente fazer sucesso pra caralho, porque é uma essência muito foda, muito boa. Por enquanto, é algo que eu consigo falar pra vocês, a gente sabe que quando ela realmente lançar, ela pode mudar um pouco a fórmula, mas o que deu pra sentir realmente é uma framboesa muito gostosa e bem refrescante, tá bom? Então, é isso, tivemos essa surpresa maravilhosa aqui no Nag Shope, no finalzinho, o lançamento da nova essência da Anai, da linha Symbols. Estamos aqui com o grande Sorrilha Ruca, Fernando Sorrilha, o cara, o monstro. O que você tá achando desse evento, Sorrilha? A Brasília, pra mim, é o melhor evento do Roman D'Arguilha. É um público diferente, cara, é uma animação diferente, diferente de São Paulo, diferente de Santa Catarina, aqui é sensacional, esse clima aqui é demais, Brasília é top. Pra quem não conhece, é o Little Soul, agora tá chegando com a Lu Forever, é um cara visionário, que tá aí, pepetinha, tá pensando no carvão de metal ainda, ele tá anos luz à nossa frente, e realmente a gente tem que agradecer muito por tudo que ele faz, pra, tipo, pro mundo do Arguilha mesmo, então Sorrilha, muito obrigado. Eu que agradeço, esse reconhecimento é sensacional, muito obrigado. É isso, volte sempre pra Brasília, sempre vai te receber muito bem. Bom, galera, a gente tá funcionando aqui com o nosso vídeo do 10º show, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendeu? Foi muito foda, foi incrível, dessa vez a gente foi trajado, informizado, vocês viram aí, a gente deu de presente pro Sakamoto, pro Dudu, até tirou a bolsa que ele tava pra botar na nossa frente, na hora, Sorrilha também, e mano, velho, a gente tem que agradecer, mano. O time dela é foda pra caralho, mano, o evento é incrível. Não, de verdade, gente, vocês nunca tiveram oportunidade, ou se vocês já tiveram oportunidade, e desperdiçaram, vem o ano que vem, né, com certeza vai ter de novo. Eu tava, vocês viram aí nessa entrevista que eu fiz com outras pessoas que eu perguntava, galera, eu lembro que eu falo que o pessoal de Brasília é fenomenal, é tipo, diferenciado. Então, realmente, a gente tá vindo aqui pra agradecer pra você que acompanhou o vídeo até o final, realmente foi um evento muito top, agradecer toda a estrutura, toda a organização aí, da galera que produz e faz que esse seja o maior evento do Centro-Oeste de Marquinhos, entendeu? Então, só isso também, agradecer às marcas que precisaram no vídeo delas, e aí, muita marca boa, entendeu? Vem com novidade e agradecer aos subscribers que viram lá na Brasília, pra ir agradecendo, e é isso que a gente já tá atrapalhando aqui, então muito obrigado, valeu! Valeu, valeu!